Música Comissão de Saneamento Ambiental debateu problemas no fornecimento de água e esgoto sanitário da região do Bloco 2 do leilão de concessão da CEDAI. Os deputados cobraram da Agenersa que fiscalize a prestação de serviços por parte da concessionária Igua Saneamentos. O Bloco 2 do leilão de concessão da CEDAI é considerado o segundo mais valioso. Engloba 19 bairros da Zona Oeste da capital e dois municípios, Miguel Pereira e Patido Alferes, alcançando mais de um milhão de pessoas. Para arrematar esse lote, a concessionária Igua Saneamentos desembolsou o valor de mais de 7 bilhões de reais. Vice-presidente da comissão, deputado Léo Vieira e o deputado Cláudio Caiado cobraram da concessionária um cronograma para as demandas apresentadas na reunião. A gente precisa da atualização do cronograma de como anda a concessão que a CEDAI fez para as empresas privadas. A gente veio hoje aqui cobrar, às vezes a gente é muito enérgico, mas a população precisa saber das atualizações como anda em relação aos CTS, UTRs e ao tratamento de água e esgoto da região de Barra, Requeira e Jacarepaguá. Então, hoje a gente veio aqui pedir, na verdade, uma atualização do cronograma de como anda o início das obras que a gente precisava saber do dia da autórca que a CEDAI teve com a venda da CEDAI. A comissão de saneamento está acompanhando, cobrando da agência reguladora da Genesa, o cumprimento do contrato de todas as concessionárias, da Igua, da Águas do Rio, da Rio Mais, todas as concessionárias que ganharam a concessão, para que possa fazer o implemento justamente do objetivo principal, que é o saneamento. Porque o abastecimento de água, por mais que era deficitário na época da CEDAI, mas existia e poderia fazer esse investimento. O Estado, naquele momento, falou, olha, o saneamento a gente não tem o que fazer. Vamos fazer o quê? A concessão. Então, a concessão, o objetivo principal é o saneamento. Então, nós estamos cobrando as empresas, cobrando a Genesa, a eficácia e um cronograma de obras para o saneamento no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o diretor de operações da Igua Saneamentos, há um cronograma sendo elaborado para a execução das obras nas áreas do Bloco 2 e será entregue em agosto, com previsão para o início dos trabalhos no primeiro semestre de 2024. O trabalho da Genesa foi questionado pela deputada Lucinha, que disse que a agência não está cumprindo com o seu papel e deveria ser parceira do Parlamento Fluminense na hora de fiscalizar. A Genesa tem que ser um braço do Parlamento. Ela é a agência do Estado na área de regular, fiscalizar a parte do saneamento. E que, por muitas vezes, os deputados têm dificuldade porque a Genesa não se faz presente. A Genesa não pode ficar no ar-condicionado aguardando as reclamações, as informações. Na primeira audiência que nós tivemos aqui, foi com a Águas do Rio, os deputados da Baixada se colocaram, se posicionaram radicalmente contra a posição da Genesa, ficar aguardando, quando, na verdade, a Genesa tem que estar à frente do processo. Se ela é a agência reguladora do saneamento ambiental, quem tem que estar na rua é a Genesa, para fiscalizar, para ver de perto o que está sendo feito e o que não está sendo feito. Legenda Adriana Zanotto